O Instituto de Medicina Legal ainda não expediu o laudo com a identificação da vítima. Mas, indiretamente, o corpo carbonizado encontrado na Vila Irmanduce na última quinta-feira é de Maria Adalgisa de Araújo Lima. A empregada doméstica, de 38 anos, estava desaparecida desde quarta-feira da semana passada. Familiares reconheceram pertences dela recolhidos pela polícia. Um frasco de perfume, um vidro, um guarda-chuva queimado, parte dele e também um anel, que eles não tiveram dúvida de dizer que pertenciu à irmã dele. De acordo com a polícia, Adalgisa era usuária de drogas e sofria ameaças de morte. Ela saiu de casa na quarta-feira dizendo que ia ao município de Nazária buscar alguns objetos, mas não chegou ao destino. Um homem que estaria encarregado de contratar o transporte para fazer essa mudança esteve com a vítima no mesmo dia até por volta das 12 horas. Ele é marceneiro e está sendo investigado. A polícia já sabe que um dos combustíveis usados para queimar o corpo foi serragem de madeira. Foi colocado, além de um líquido inflamável, a gente pode ver que o corpo estava sobre madeiras. Tem resto de madeira queimada lá, o que dá indício, o que dá informação de muitas coisas. O marido de Adalgisa disse ao delegado que tinha dado à esposa 100 reais. O dinheiro não foi encontrado. A delegacia de homicídios aguarda os resultados do IML para se manifestar sobre o suspeito do crime. Nós precisamos da confirmação do Instituto de Medicina Legal. E ele confirmando, a gente vai domar as medidas cautelárias junto ao Poder Judiciário.